Olá pessoal, P.O.D.U.S.O.S.C.R.S.O.L.U.S.H.A.R.N. Bom, eu estive procurando aqui uma solução para poder fazer um suporte para o Icon ID5100. Então, eu consegui um suporte bem barato aqui, olha o preço dele. R$ 34,99, coisinha da China, né, certo? Para poder montar o suporte do rádio. Isso aqui é um, como diz, uma gambiarra barata, né? Quem quiser e tiver condições, tem suporte original da Icon e não se fala nisso, né? Mas para quem gosta de uma gambiarra, está aqui a dica. R$ 34,99, muito bem. Esse suporte, essa é a parte frontal, que eu já desmontei, esse suportinho aqui, a maioria dos motoristas aí já conhece, né? Eu já tirei o fundo dele aqui, olha. Vem um disco aqui dentro. Você tira um parafusinho central, tem uma esfera, uma molinha e tal. Isso aqui, olha. Aqui no caso, é esse disco aqui, olha. Já está fixado aqui nessa peça. Olha, tem um derretido aqui, olha. Aqueceu, eu já conto o que foi, hein? Tá bom, mas é uma experiência, né? Isso aqui pode ir lá e comprar outro. Muito barato. Bom, então temos aqui, ó. Essa parte, descarta. Descarta. O importante é essa aqui, ó. Certo? É a que vem com rádio e tal. Você vai pegar esse disco, colocar um parafuso passante. Por que que tá derretido aqui, ó? Porque tem que aquecer aqui, ó. Aquecer o plástico pra essa porca aqui, ó. Entrar dentro do plástico e ficar plana. Fica paralela com ele ali. E eu tava fazendo aqui. E tocou o telefone e me tirou a tensão. Derreteu. Ficou feio, mas isso aqui vai sumir. Pode usar assim, pode ir lá e comprar outro. Esse parafuso aqui, ó. Que tá atravessando no centro da peça. Foca. Ele foi desbastado a parte superior dele aqui, ó. Assim que você montar, coloca a roelinha lisa, certinho ali, ó. Assim que você montar ele, não esqueça. Pega uma lima. Desbasta a parte superior dele pra não encostar. Pra cabeça do parafuso não encostar nas costas, né? Do painel do 5 e 100. Não vai riscar lá. Então desbasta aqui o que puder. Como que é fixado isso? Não é simplesmente no centro do que aperta e pronto. Se vocês prestar atenção aqui, ó. Vamos ver se foca. Tá difícil. Mas eu cortei o excesso de altura aqui, ó. Com o estiletinho. Você faz um cortinho, porque ele é alto. Tá vendo? Vou mostrar desse lado aqui, ó. Tá vendo aqui que essa superfície, ó. Ela é um pouquinho mais alta. Faz um cortinho, marca com o estilete, faz um cortinho aqui, alinha a peça certinho. Faz um cortinho aqui, um aqui. Lá embaixo, a mesma coisa. Um aqui e um aqui. Aí você vai passando o estilete aqui, ó. Com cuidado. Tira esse excesso aí, ó. Da altura. Por quê? Porque a peça vai ficar encaixada dentro. Vai ser um reforço pra ela. Entendeu? Não dá pra vir aqui, vamos ver. Tá vendo? Aqui ela encosta por completo, viu? Ela encosta ali. Foca. Tá difícil, hein? Bom, pra quem é youtuber, né? Tem câmera, boa. Aqui não tem, não. Embaixo no celular mesmo. É isso. Olha que legal. Bom, fixou, alinhou. Porque quando você apertar aqui, ela não tem como girar. Ela não vai girar. Porque ela tá limitada aqui, ó. Nessa... Tá encaixada aqui dentro e fixada. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Por isso que só tem um parafuso central. Passante, né? Aí, ó. Não tem segredo, tá vendo? A posição que tem que ficar é essa aqui. Né? A posição é essa. Esse lado aqui. Pra cima. Vamos encaixar no suporte. Que é esse corpo aqui, ó. Por que que eu escolhi esse? Olha o tamanho da ventosa. Que legal. É grande. E... E não pode derrubar uma frente dessa, né? Que é caro. O painel dá uns 500. Problemas quebra, hein? Então tá aqui, ó. Essa parte aqui não precisou fazer nada. A única que desmontou foi a outra lá pra tirar esse disco. Tá? E aí, muitos vão perguntar assim. Por que que você não colocou a chapa aqui direto, então, ó. Parafusou, né? Coloca a chapa aqui num certo disco. O fato... É que aí a chapa vai ficar em pé. Ela vai ficar assim, ó. Não assim como deve. Ela vai ficar assim. Por quê? Porque as articulações do suporte aqui, ó. Não permite você girar ela. Entendeu? Esse é o... É o B.O. da situação. Não permite isso. Eu vou encaixar aqui, ó. A frente, então. Só que eu vou conseguir aqui com a mão só. Vamos ver. Agora eu vou colocar aqui. E eu vou fazer força aqui pra encaixar. Porque esse aqui é duro pra caramba. Ó. Encaixou. Tá aí o suporte. O suporte do móvel, peraí, tímido. Mais um pouquinho aqui. Aí. Pronto. Aí o suporte. Olha que legal. Aí eu posso pegar... A frente aqui do meu... Do meu 5 e 100. Deixa eu dar uma pausinha. Porque agora eu preciso das duas mãos, né? Pronto. Pronto. Tá aí, ó. Olha que legal. E é resistente, viu, gente? Não vai cair, não. Se você pegar aqui... Olha lá. Fica bem pertinho a cabeça do parafuso, ó. Quanto mais se desbastar. Quanto mais se desbastar, melhor. Não tá encostando, tá? Que a câmera aqui não tá ajudando... O celular... Então não tem muito o que reclamar. Mas não está encostando no fundo do painel. Então, depois de montado... Aí, ó. Pronto. É bem resistente. Não tem nada para ver por trás, né? Tudo fica... Bem, se eu conto. Aí, ó. E muito forte. É uma ventosa... É uma ventosa forte. Tá bom? Muito bem. Vamos tirar. Deixe o suporte para cá. Agora, vamos ver a respeito aqui. Foi assim... Mas... E quem quer usar em casa? Não tem suporte? Olha que praticidade, ó. Ó. Tá aqui o suporte do seu rádio. Original. Suporte normal. Que vem daqui, ó. Aliás, não vem, hein? O suporte do rádio. Pronto. Tá aí. Tá vendo o suporte? Olha o que você vai fazer. Solta aqui. O suporte tá aí. Tá vendo? Tirei um parafuso. Tirei outro. Pronto. Pronto. Do jeito que ele tá aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Puxa tudo para cima aqui, ó. Deixa solto. Tá vendo aí? Puxa ele todo para cima. Ó. É difícil com a mão só, hein? Deixa eu ver se eu fixo isso aqui, senão... Não quebra o rádio antes do vídeo. Pronto. Vou ver um apertinho do outro lado aqui. Só para fixar. Bom, tá aí. Olha como é que fica. Certo? Você vem com a frente aqui, ó. Pronto. Grudou a frente. Olha. Perfeito suporte. Sempre escura. Sempre escura. Quem pode... Igual eu já falei. Quem pode, quem tem dinheiro... Vai lá e compra... Originar e acabou. Se quiser fazer um... Olha a ativa aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Tá aí o suporte do 5100. Beleza? É a gambiarra do dia. 2AZC. E aí... E aí...